A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comecei essa viagem em Paris, aos pés da Torre Eiffel. Cheguei em Johannesburgo dia 1º de junho, depois de ter percorrido 17.350 km em 3.049 horas de pedalada. O carrinho enfrentou diversas modalidades de terreno, principalmente asfalto. A CIDADE NO BRASIL Teve a parte de montanhas nos Perineus, caminhos de terra no Mali, caminhos de areia, por exemplo, entre a fronteira do Saaro Ocidental e a Mauritânia. Eu acho que o carrinho passou no teste e é uma máquina maravilhosa. O carrinho serviria inclusive como meio de transporte para as pessoas irem para o trabalho, para a criança ir para a escola. As pessoas poderiam olhar para esse brinquedo de criança com um pouco mais de carinho e pensar como um veículo alternativo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL